E aí galera, beleza? Passando aí rapidinho, só pra avisar que amanhã tem rolêzinho no Fazer's Club Eu vou estar junto, vamos pro Serra Azul, lá em Tupeva Ó, primeiro ponto de encontro, posto Shell Ragazo ali da Ricardo Jaffé, Zona Sul, São Paulo Às 7h30 da manhã, dali a gente vai pra rodovia dos Bandeirantes, quilômetro 20 Às 8h30 a gente vai chegar lá, segundo ponto de encontro, em frente à polícia rodoviária O quilômetro 20 da Bandeirantes, em frente à polícia rodoviária Galera que vem de Santos, eles vão se encontrar no posto, deixa eu ver aqui, posto Portal BR em Santos Em frente à Santa Casa, às 6h da manhã, pra encontrar eu e o pessoal que vai estar na Ricardo Jaffé às 7h30, na Zona Sul Se for o pessoal de postos de caldo também, na Eagles e Amarra, às 7h de lá, direto pro Serra Azul E o pessoal do interior, Americana, Campinas e região, posto Shell 3 vias, às 9h da manhã Galera se reúne lá, vamos tomar um cafezinho lá, trocar uma ideia, vai ter adesivo, vai ter camiseta e vamos que vamos Não, camiseta não vai ter, porque eu não vou levar, não vai dar Beleza? Obrigado pela companhia de vocês, vejo vocês lá, valeu, fui!